Caçador de Corações Aproveite e faça seu pixel aí pra casa das fraldas, gente Aponta o seu celular para o QR Code que está aqui na tela Ou faz aí o pixel 29, 169, 363, 1000 ao contrário, 37 A vez me perco sozinho pensando em hoje Me perco a saudade de um bem que querendo te ver E saio entre a ruidão de uma rua qualquer E encontrar o seu corpo em outra mulher Mas nada que veja é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra não compreender Por isso que eu fico pensando em nós dois O jeito que era durante e depois O cheiro gostoso que eu tô solto no ar Cadê você, onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você, que não vi por onde andei Sem você eu me tornei Caçador de coração Live especial Dia do Músico Aqui em Patrulha 190 Abraço aí pro pessoal do Depósito Lilo Casa das Fraldas Dona Emília E Portas e Batentes Mourão Desço me pego sozinho pensando em você E bate a saudade do peito querendo te ver E saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu corpo em outra mulher Mas nada que fez é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra não completar Por isso que eu fico pensando em nós dois O jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você, onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você, que não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador De coração Eu gosto muito do Marrone Eu tô tipo Marrone aqui agora Fazendo a segunda voz aqui Bem mais